Aquela casa original, eu ia nos museus, nos jornais, nas revistas, canções postais, eu ia em todo lugar e pintava, porque eu pinto também. E por isso aqui é São Paulo, eu tinha, eu pintava a casa como ela era e como ficou depois que foi derrubada. E esse que é a fonte do livro. 35 anos que eu trabalhei nesse livro. Dona Elcy, conta pra gente como foram as mudanças da cidade, porque ao longo de 35 anos, São Paulo também mudou muito. Como é passar numa rua, registrar uma casa e tempos depois não vê-la mais? Pois é, mas eu felizmente consegui, dentro desse livro, mostrar como São Paulo era no tempo da garoa e como ela é agora, grande parte. A senhora tem saudade dessa São Paulo da garoa? Aquela garoa que matava, inclusive, né? Quem dormisse no passeio público, embriagado, com pouco agasalho. Olha, eu não tenho, não. Eu ando com o tempo, sabe? Sim. Apesar de minha longa idade, eu tenho 100 anos, né? Mais um pouco. E eu caminho com o tempo. Quando eu vejo uma casa nova, eu acho bom. Porque deve ter coisa boa, bons armários, bom fogão pra cozinhar. Naquele tempo não tinha tudo isso. Então, mas o bonde não traz saudades? Como? O bonde não traz saudades? Não. Não? Eu tenho um outro livro que eu escrevi e pintei também, em que tem o bonde, em que mostra o bonde. O metrô é melhor? Hã? O metrô é melhor? Ah, sem dúvida. Sem dúvida, muito melhor. Agora, dizer que o ônibus é o rei da rua, isso é um... eu acho isso um pecado. Deputado Simão Pedro, a sua pergunta. Olha, dona Elcio, eu estou impressionado. Eu estava querendo perguntar se a senhora continua sendo essa pessoa que contestava. Por exemplo, a senhora disse que a sua mãe não gostava que a senhora fosse para o caminho da profissão de jornalista. E a senhora foi. A senhora dizia que a reitura do colégio dizia para a senhora não comer carne, para comer carne a senhora não comia. A senhora... os amigos iam não vá para a Índia, não pode entrar em templos e a senhora sempre gostou de entrar. A senhora sempre buscou participar de atividades que eram próprias dos homens, por exemplo. Talvez a senhora não tenha sido uma feminista, como a gente costuma dizer hoje. Mas na prática a senhora foi um pouco isso, não? Eu caminho com os tempos. Eu não fico olhando para trás. Para trás foi embora. O que era já é. O que foi embora, foi embora. O que era já é. A gente não pode conservar tudo. Então vamos caminhar com o tempo, vamos melhorar as coisas, vamos melhorar a vida do homem, vamos ensiná-lo todo, não permitir o analfabetismo. Ensinar a criança em todo lugar, sem deixar uma única criança sem falar, sem poder ler ou escrever. Porque eu caminho, eu ando. Por isso que eu acho que os meus 100 anos não estão me afundando. Deputada Camarinha. Qual o conselho que a senhora daria aos jovens hoje, dona Elça? Olha, é o que eu digo que todo mundo vê. Trabalha, trabalha, trabalha. Trabalho é a melhor coisa no mundo. É o que ensina mais, ensina a gente a viver com os outros, ensina a gente a passar a informação que a gente tem para o mundo. Então, ajuda em tudo o trabalho, porque cada homem é feito de um jeito e ele trabalha daquele jeito. A senhora teve alguma passagem pelo interior do Estado, dona Elça? Eu viajei muito, porque eu, como jornalista, eu tinha que fazer, digamos, pesquisas. E naquele tempo em que eu estava trabalhando nesse ponto, eu tinha aqueles médiums que operavam, que faziam, Dr. Fritz, por exemplo, né? Então, na editora onde eu trabalho, eles me mandavam para o Norte e eu vi. Ai, eu vou contar para vocês um caso interessante. Eu fui pesquisar Dr. Fritz para ver se ele era realmente honesto. Então, eu telefonei para ele e pedi licença para ir lá um dia que eles estivessem operando em Recife. E ele deu, então eu fui lá, eu aluguei uns fotógrafos para me ajudarem e fui no dia em que ele tinha marcado para operar. E, então, eu conversei com todas as pessoas que estavam aguardando a operação. E uma menina em especial, eu me interessei. Quando ela entrou, eu entrei atrás dela para ver o Dr. Fritz, o que ele fazia. Então, ele deitou ela numa cama que tinha lá e abriu a blusa dela e mostrou o peito. E ele disse, aqui tem um tumor. E era o que o médico daqui da Terra tinha dito que tinha um tumor. Aí, ele pegou o dedão sujo dele e esfregou aqui na sola do pé e ficou todo enlameado. Aí, ele fez assim o seio e o seio abriu. Aí, ele meteu o dedo lá dentro e começou a procurar o tal tumor. Então, eu disse para a menina, calma lá, aguardando a saída do tumor. Então, eu disse para ela, escuta, menina, está doendo? Ela disse, não, está fazendo uma coceguinha. E aí, ele puxou para fora o tumor e disse para mim, dá a sua mão. Eu estendi a mão, ele pôs o tumor na minha mão. Eu fiquei horrorizada. O tumor ainda mexia, parecia que mexia, soltava sangue. Então, uma pessoa me viu horrorizada com aquilo, né? Eu estava para jogar aqui no chão. Ele veio com o copo e pôs o tumor dentro e me deu. Eu trouxe o tumor para São Paulo e era um tumor de verdade, porque eu mandei no laboratório. O doutor Fitts fez o corte com o dedo, dona... Como? O doutor Fitts fez o corte com o dedo. Com o dedo, o dedo sujo. A menina não teve infecção nenhuma. Porque eu voltei lá para ver como é que a menina ia. Porque quando eu faço uma enquete qualquer, eu faço como tem que fazer. É princípio, é meio e é fim. Vai tudo. Dona Elcia, eu queria que a senhora falasse um pouco de lembranças de criança. A senhora disse que segue a sua vida e o passado ficou lá para trás. Mas a senhora deve ter boas memórias de infância da Rua Barão de Limeira, quando ainda era possível brincar na rua. Eu queria que a senhora contasse de memória uma boa lembrança desta época de menina. É, eu tenho uma boa lembrança. Mas o negócio é que brincar na rua, minha mãe nunca me deixou. Ela disse que criança de gente decente não brinca na rua. Mesmo assim a senhora brincava, né? Eu brincava dentro de casa, na rua jamais. Nunca minha mãe deixou brincar. Agora, quando eu ia à escola, eu ia com uma pessoa que também ia, uma menina que ia também a Mackenzie, né? O pouco tempo que eu fiquei aqui. E nós nos encontrávamos, íamos juntas e voltávamos juntas. Estávamos na mesma classe. Do que a senhora tem mais saudade, Dona Elcia? Como? Do que a senhora tem mais saudade daqueles bons tempos? Eu não acho que aquele era o tempo muito bom, não. Eu vivo no presente. Minha vida é aqui, hoje, aqui, com os senhores. Amanhã isso aqui eu vou embora. Eu vivo exatamente no lugar onde eu estou. Dona Elcia, eu sou católico de formação, mas admiro muito as pessoas espíritas, porque, assim como Chico Xavier, uma pessoa muito bondosa, tinha um profundo senso de humanidade, de justiça, de caridade. Mas hoje tem muitas religiões. Cada dia que passa, aparecem novas religiões. O que a senhora acha dessa multiplicidade de religiões hoje? Olha, a multiplicidade é devido a diferentes estágios de evolução da pessoa. É só isso. Conforme a pessoa evolui, ela muda de religião. Deputado Camarinha. Dona Elcia, a senhora deve ser uma pessoa que acompanha os jornais, a política, a política econômica, os fatos do nosso país, enfim. Eu gostaria de saber da senhora qual a opinião que a senhora tem do nosso presidente Lula, um operário que saiu das bases e chegou à presidência do nosso país. Eu não tenho opinião. Eu quero ver o que vai acontecer daqui a alguns anos. No momento, vocês estão vendo como eu estou vendo, como nós estamos aqui embaralhados, né? A senhora é otimista? A senhora é otimista quanto ao futuro do nosso país? Como a senhora vê a... Eu acho que sim. Eu acho que eu sou otimista. Porque eu acho que o Brasil é um país maravilhoso. e ele tem tudo em si para crescer e ser cada vez mais grandioso. A senhora teria uma receita para esse crescimento, Dona Elcia? Uma opinião. Olha, uma receita que eu tenho é que não se permita analfabetismo. Não se corte matas virgens, como está se fazendo agora para fazer vilas e vilarejos, essas coisas assim. Deixa o Brasil me viver. Coitado do Brasil. A gente vê uma floresta bela. Daqui a pouco vão lá, cortam tudo, queimam e constroem uma vila, uma cidade. Então a senhora é defensora do meio ambiente, não é isso? Sim. Defensora das florestas. Sou. E quer que acabe o analfabetismo do Brasil. É. Isso é possível. Isso é possível acabar. Lógico que é possível. Precisa educar o povo. Dona Elcia, a senhora que tanto viajou pelo mundo, deu oito voltas no globo. Deu. Eu queria que a senhora falasse um pouco de como as pessoas veem o Brasil. A senhora foi muito bem recebida na Índia e nos países que a senhora passou só se apresentando como brasileira ou falando inglês que a senhora tinha aprendido na Inglaterra. Não. O Brasil não é muito bem visto fora, sabe? Por que, dona Elci? Porque... Olha, eu realmente não sei, mas não é popular. O Brasil não é popular. Fiquei muito contente, dona Elci, da opinião da senhora a respeito da educação. Nós também acreditamos que nós vamos ter um país melhor através das vias da educação e de investimentos nos nossos jovens. Como fez os países de primeiro mundo, o Japão, pós-guerra, pós-segunda guerra mundial, um país totalmente destruído e que incentivou a educação e hoje o Japão apresenta índices, pontuações de primeiro mundo. E eu queria saber da senhora, dona Elci, se a senhora vê, além disso, algo a mais que nós poderíamos acrescentar para o nosso país. Eu acho educação. É realmente... O que eu acho mais importante é educar. Se você educa uma pessoa, como deve ser educada? com honradez, com tudo direito, saber respeitar as leis, as leis serem justas, não só para os ricos, mas para os pobres também, todos. Eu acho que é isso que nós precisamos. deputado Simão Pedro. Dona Elci, a senhora falou no começo da entrevista que a senhora chegou aos 100 anos porque a senhora se alimenta bem, se alimenta com um alimento de qualidade, na base de verduras, de frutas. A senhora acha que o brasileiro se alimenta mal? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque, infelizmente, nós temos muita pobreza aqui, e as pessoas pobres, as pessoas que moram em vilas e vilarejas e tudo isso, não comem direito, mas são uma grande parte da população. Deve-se ensinar o que comer, como comer, comer fruta, comer cereais. Eu, para mim, digo não coma carne. Foi a sua alimentação ou foi a sua tranquilidade que contribuíram para as senhoras chegar aos 100 anos e ter as peles lisas, não ter rugas, ter um cabelo bastante encorpado. Foi o fato da sua alimentação, a tranquilidade de espírito. O que foi que ajudou mais? Olha, eu acho que em grande parte é a alimentação. alimentação, que eu fui criada, que eu fui criada para... Infelizmente, minha família não é uma família pobre, compreende? De modo que eu tinha sempre bastante fruta, bastante de tudo que é bom. Dona Elcy, a senhora falou das suas viagens pelo mundo afora, mas eu queria também que a senhora falasse um pouco da sua viagem interior. Eu queria que a senhora mostrasse um pouco a questão espiritual no programa. Eu não falei que eu fui à Índia? Sim. Bom, eu vou falar uma coisa interessante que o senhor deve achar interessante. Eu fui à Índia por sugestão de meu chefe pela América, não é? E lá os hindus do norte, bem, bem no norte, estou quase tocando a China, me receberam de braços abertos. E eles falam inglês, não é? E eu falo inglês também, nos compreendíamos muito bem. E eu fiquei lá um pouco de tempo e depois eu achei que eu devia voltar. Então um dos grandes místicos de lá disse pra mim não vai embora porque eu tenho uma coisa pra lhe ensinar. Agora vocês prestem bastante atenção. Ele mandou todas as mulheres da vila formarem uma roda ao meu redor. Eram feitos em grupinhos assim, a roda toda. E depois ele me pôs lá no centro e ele disse agora eu vou ensinar a senhora uma coisa muito secreta, mas que a senhora já se mostrou digna de receber isso e me ensinou o que eles chamam o passe mágico. Sabe o que é passe? O espírito dá um passe assim, não é? Agora esse é um passe especial. Então eles no meio da coisa, enquanto as meninas e as mulheres dançavam a roda e cantavam assim, ele me ensinou como dar esse passe mágico. Depois ele parou as moças de cantarem tudo e ele falou comigo agora eu vou encher esse passe mágico de magia. A senhora vai levar magia para a sua terra e a magia está dentro desse passe. Agora me ensinou aquilo. E a senhora trouxe o passe mágico no Brasil? Trouxe. E eu dou o passe mágico. Sim. E eu digo uma coisa, não tem quem tome esse passe mágico que não achou bom. Melhora, melhora se tem doença, se está em estado depressivo, sai a depressão, ele tem uma profissão de qualidades maravilhosas. Bom programa carinho no final. Ele chama-se, sabe o nome dele? Oximin. 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 É. Oximin. Vamos fazer uma rodada de considerações, por favor, deputada Ana Martins. Então, eu gostaria de parabenizá-la pelo espírito aberto, pela amplitude e dizer que este ano é uma lei do presidente Lula, é o ano da mulher. Então, nós também queremos homenageá-la como mulher que garantiu essa longevidade e sendo jornalista até hoje. E que a senhora, nesse finalzinho, falasse um pouquinho da sua família, das suas noras, dos seus netos. Como é que a senhora vê aí a família, que aqui tem uma foto bonita da sua família, nesta biografia? biografia. Então, eu quero lhe dizer que nós nos sentimos muito bem aqui, fazendo esse debate com a senhora, e que a senhora ainda dure muitos e muitos anos transmitindo esse sentido positivo para a vida, e que nós um dia acabemos com o analfabetismo no Brasil. Deputado Simão Pedro, sua mensagem também, antes da sua senhora. Muito obrigado, aprendi muito com a senhora, e gostei muito mais dessa disposição que a senhora demonstrou aqui, de que nós podemos melhorar o mundo, aperfeiçoar o mundo onde nós moramos e vivemos, para que todo mundo possa viver melhor. Foi uma grande satisfação, quero dar os parabéns e desejar uma longa vida para a senhora, de muito trabalho, de muita disposição, para que continue aprendendo e incentivando outras pessoas. deputado Camarim, a sua saudação. Muito obrigada. Olha, dona Elcio, eu também quero cumprimentá-la, parabenizá-la, pelo espírito jovem que a senhora tem, pela força, pela garra, pelo exemplo de vida que a senhora é para todos nós, e para as pessoas que estão paradas, para as pessoas que deixaram de trabalhar, até mesmo as pessoas que não têm mais ânimo, não é? E é um exemplo para todos nós, e eu tenho ainda uma curiosidade, porque eu estava conversando com o deputado Simão Pedro, para a senhora depois passar o cardápio da senhora, essa senhora almoça, janta, para a gente seguir, porque todos nós desejamos a longevidade e a longevidade com qualidade de vida. Então, parabéns pela vida, pela história, pelo exemplo que é a senhora. Muito obrigado, eu só tenho para agradecer. Dona Elcio, para fechar esse programa, suas considerações finais, inclusive, só lembrando, a senhora falou do seu cardápio aqui, da alimentação, falou da questão do trabalho, o regime intenso de trabalho, trabalho e trabalho, a mensagem que a senhora deixa, inclusive para os jovens jornalistas que querem chegar lá, chegar ao 100 com uma mente muito boa, suas considerações finais? Trabalho, trabalho, trabalho. Arena Livre, hoje, com a jornalista, escritora e também pintora, Elci Dibigrá. Você também participa deste programa, com críticas, sugestões, comentários, o endereço eletrônico, arenalivre, arroba al.sp.gov.br. Arenalivre, tudo junto, arroba al.sp.gov.br. Dona Elci, o Arena Livre agradece a sua presença aqui, muito obrigado, muito obrigado também a presença dos deputados, obrigado por sua audiência e até a semana que vem com mais um Arena Livre. Eu espero você. Até lá. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL